Tô aqui na minha casa tranquilo, meu amigo tá aqui balangando o brinquedo aqui pra mim E olha só, eu quero te mostrar o tanto que eu fiz nos últimos 30 dias Somente no último mês eu fiz 71 mil reais Isso trabalhando aqui ó, da minha casa, curtindo, tô aqui com meu amigo, a gente vai fazer um churrasquinho Beleza, mas por que eu tô te mostrando isso? Porque eu vou te mostrar e eu vou te revelar o passo a passo pra você também ter esses resultados E calma, é de graça, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo É só você copiar e colar o que eu vou te ensinar, isso mesmo, gente Tudo isso, mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não saiba nada Mesmo que você não tenha um real no bolso e mesmo que você esteja começando do zero Tudo isso, gratuito Clica no primeiro link da descrição E aí pessoal, será que o Cat Popstar, aplicativo novo que tá bombando Essa semana realmente paga? Bom, nesse vídeo aqui, nós vamos tirar a prova disso Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial E também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil Vamos lá galera, antes da gente começar a entrar a fundo nesse vídeo Quero pedir pra você deixar o like aqui, beleza? Pra poder ajudar o meu trabalho E também se inscrever no canal Você se inscrevendo no canal, você fica por dentro de todos os vídeos, tá? Aqui no canal sai dois vídeos por dia, beleza? Todos os dias te mostrando aplicativos que estão realmente pagando E aplicativos que não estão pagando, tá? Caso você não saiba, no canal principal do Jovem Rico Eu apresento pra vocês aplicativos que lançaram, né? Testo com vocês e aqui nesse canal eu jogo eles, né? E provo pra vocês se aquele aplicativo tá pagando ou não E o aplicativo da vez é o Cat Popstar Esse aplicativo aqui bombou Fiz um vídeo lá no meu canal do Jovem Rico Oficial É, do Jovem Rico, né? E teve muita repercussão, cara Muitas pessoas falando bem e muitas pessoas falando mal, né? Então vamos tirar a prova dele Primeira coisa de tudo Pra você poder baixar o aplicativo Você vai entrar no vídeo do YouTube, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês E você vai clicar no segundo link da descrição Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tô aqui na tela do meu celular, tá vendo? Você vai estar assistindo o vídeo E aí você vai clicar no título do vídeo Clicou no título do vídeo Ele abre a descrição E aí você clica nesse segundo link aqui, ó Tá vendo? Opa, aqui, ó Mostrando aqui, ó Download do app E aí você clica e vai pro meu blog Lá no meu blog tá falando melhor como funciona o aplicativo, né? Tá mais detalhado aqui e tudo mais E aí você vem aqui embaixo, beleza? E clica em download pra poder baixar E eu vi que tinha gente até me xingando lá no meu blog Falando que eu tava divulgando aplicativo falso Que não sei o que Eu falei, gente, o que é isso? Como assim, né, galera? Primeira coisa, eu vou abrir aqui o Cat Popstar Tá? E vou explicar pra você como funciona o aplicativo E por que que tem muita gente com dúvidas nele, tá? Primeira coisa de tudo Quando você abre o aplicativo Só de você criar sua conta no aplicativo Você já começa com 10 centavos E aí você pode sacar esses 10 centavos de graça, tá? Então eu fiz a prova de pagamento, inclusive, desses 10 centavos Eles estão pagando e me pagaram corretamente E estão pagando todo mundo com esses 10 centavos de cadastro, tá? Então se você clicar aqui no dinheiro aqui em cima Você pode ver que, ó, já retirei 10 centavos Só que, né, depois que você retira esses 10 centavos no cadastro O saque mínimo é de 100 reais E você pode sacar até 2 mil reais, tá, galera? E eu vi relatos Dois relatos, tá? Primeiro, tinha gente me xingando porque instalou o aplicativo E não tava aparecendo as moedas e nem o dinheiro lá em cima Galera, quando isso acontecer Desinstala o aplicativo e instala de novo Se ainda continuar bugado Entre em contato com os desenvolvedores do app, tá? Porque, gente, eu apresento o aplicativo pra vocês Então se hoje eu tô mostrando o aplicativo pra você E o aplicativo atualiza Ou buga ou alguma coisa Eu não tenho culpa, tá, galera? Aí vocês têm que xingar o desenvolvedor do aplicativo Não eu, tá, galera? Eu fico, cara, eu fico de cara Sério, juro Dá vontade de pegar e esmagar Mas sério, galera Então, se acontecer algum bug no aplicativo A culpa não é minha Eu tô só apresentando pra você o app, tá bom? Então, show de bola Primeira dúvida aí tirada vocês Segunda dúvida Tinha gente falando que quando chega a 100 reais Não dá pra sacar Vamos testar então, galera? Eu já estou com 99 reais Eu passei o dia inteiro jogando que nem louco aqui E eu vou clicar em jogar Clicar em sim E vamos tirar a prova disso Vamos ver se realmente tá pagando, tá? Vale ressaltar uma coisa Ponto negativo que eu achei no aplicativo Tá, pessoal? Pra ser bem sincero com vocês Isso me irritou bastante Porque o que acontece? Como que você ganha dinheiro nele? Você vai mesclar as cores E toda vez que você mescla as cores Vai aparecer um determinado valor de dinheiro pra você Contabilizando lá em cima Por exemplo, ó Tem o azul Mesclei vários azuis Ó, ganhei 21 centavos Quando você tá começando aqui no aplicativo Começa com 1 real Eu já cheguei a receber 2 reais Por cada vez que eu mescle e tudo mais Só que daí começa a chegar perto do saque de 100 reais Começa a cair isso daqui, ó 21 centavos 5 centavos 18 centavos Então eles começam a diminuir E fica mais difícil Aqui o joguinho pra você mesclar Ponto negativo Odiei isso daí, tá? Mas enfim Opa Vamos clicar aqui em receber Opa Caramba Cliquei aqui sem querer, galera Opa Acho que bugou Aqui Beleza, ó Vamos clicar aqui Pra voltar no aplicativo Oxi Bugou aqui o aplicativo? Ó Vamos clicar aqui em receber Beleza, galera Aí ele vai aparecer um anúncio Tá bom? Como eu já tô perto dos 100 reais Eu vou ver ao vivo aqui com vocês, tá? Vamos tirar essa dúvida Pra ver se realmente o aplicativo paga ou não Né? Enfim, galera Como eu sempre falo pra vocês Quando entrou aqui esse mês de setembro Eu prometi pra vocês que ia fazer Nesse canal aqui do Jovem Rico Oficial Só o aplicativo que paga Só que também ia auxiliar vocês Com aplicativos que não estão pagando, tá galera? Por quê? Porque tem muitos aplicativos bons, tá? Tem muitos aplicativos que estão dando dinheiro Mas também tem alguns ali que estão trolando a gente, né galera? Então pra gente tirar a prova real disso, né? E aí vocês ficam mais tranquilos E já sabem qual aplicativo deve usar ou não Vamos ver, ó Tá quase, ó Tá quase pra 100 reais, galera Vamos completar aqui Vamos terminar de jogar E vamos ver, ó Cara, eu acho que eu já tô há uma hora Só pra pegar 10 reais aqui, galera Ó Mais 24 centavos Tá sendo pouquinho mesmo, galera E, cara Esses anúncios aqui é absurdo, galera Tem anúncio de um minuto Um minuto de anúncio, tá? Não tô reclamando não Porque tem muitos aplicativos bons que estão pagando Que precisa assistir anúncios gigantes, né? Mas enfim, galera Vamos ver, né? Vamos esperar aqui E, ó Tá gostando do vídeo? Já se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber vídeos novos todos os dias, tá galera? Lembrando Tem aplicativos bons Que estão pagando Tô sempre deixando aqui com vocês Lá no blog Lá no meu blog Também você pode procurar os artigos Tá? De aplicativos tops aí Que estão pagando Top de linha, tá galera? Vamos lá, então Vamos fechar mais esse anúncio E eu vou jogar com vocês aqui Até bater o saque mínimo Vamos tirar essa prova real Aqui desse aplicativo Cat Popstar Que bom, bom, hein galera? E comenta aí embaixo Vocês querem que eu traga mais quadros Mais vídeos como esse Testando outros aplicativos também Pra ver se paga ou não? Olha isso, cara 18 centavos só Tava vindo um real antes, tá galera? Mas enfim, faz parte, né? Esperar acabar esse anúncio aqui Olha só, galera Falta pouco, hein? Só mais uma jogadinha aqui Já vai atingir 100 reais Saque mínimo Pra gente poder sacar, hein? Vamos ver se tá funcionando, galera Opa Acho que agora vai, hein? Vamos ver Ou não, né, cara? Caramba, galera Do céu Acho que vai faltar o quê? Uns dois centavos, cara? Não acredito, velho Caraca, galera Vamos ver Eu fiquei muito tempo aqui E outra coisa Ele não tem programa de indique e ganhe Então, cara Se você quer ganhar dinheiro aqui É tudo ralando Tudo jogando, né, galera? Mas vamos ver Vamos ver aqui Vamos esperar esse anúncio aqui Não vou nem cortar o vídeo Vamos Vamos que vamos aqui, tá, galera? Aqui vai ser mesmo Aqui no canal Vou tentar Deixar sem cortes mesmo Fazer tudo Meio que quase ao vivo Aqui com vocês Jogando mesmo E vamos ver O aplicativo aqui, né, galera? Vamos testar Eu vou Inclusive Se vocês quiserem Que eu comece a fazer live Aqui no canal Testando o aplicativo Ó Bati cem reais Mas enfim Vamos só zerar esse level aqui, ó Como eu tava falando pra vocês Se vocês quiserem Que eu faça lives Aqui no canal Testando o aplicativo Jogando Tudo mais Vocês podem comentar aí embaixo Agora vamos lá, galera Vamos Chegou a hora, cara Chegou a hora Vamos clicar aqui em cima Posso retirar, tá vendo? Vou clicar aqui pra retirar Cem reais O gift card tá pronto Vou colocar o meu nome É No caso eu vou colocar A minha conta do PagBank Tá Que é o e-mail ali Que ele pede, né O e-mail pra poder Sacar Beleza Opa Aqui Beleza, galera Vou preencher todos os meus dados aqui, tá Que é o e-mail do PagBank O e-mail que você cria Sua conta lá do PagBank, tá Ó Vamos ver, galera Agora Eu vou clicar em enviar Hum Agora que tá o X da questão Vamos lá ver, então, ó Parabéns pelo seu envio Bem sucedido Assista 100 vídeos em 72 horas Para ativar seu pedido 70 Vou clicar em ativar pra ver Requisito não alcançado Tá Beleza Que vídeo que é esse Que a gente tem que assistir Se eu não me engano Eu acho que é Clicando aqui E clicando aqui em não, ó Eu acho que é isso A gente tem que assistir 100 vídeos disso daqui Pra poder liberar 100 reais Galera Eu vou ser bem sincero com vocês Muito zoado isso daqui Muito zoado mesmo Agora eu entendo a frustração de vocês E a frustração de muita gente Que tá falando desse aplicativo aqui Por mais que ele pagou ali Os 10 centavos no cadastro Cara, eu acho zoado Os caras fazerem isso Porque é o seguinte A gente já tem que assistir Anúncio Cara Fiquei com hype agora Falando sério A gente já tem que assistir Anúncio Pra jogar aqui Pra coletar as moedinhas Tá Que já é muito anúncio Que já é chato E aí Tem que assistir mais anúncios Pra poder sacar, cara Sendo que eu já fiz o dinheiro Como é que funciona aqui Ai galera Nem sei onde que assiste vídeos aqui Ó, tá falando que eu recebi Oxi Vamos ver Vamos voltar aqui, galera Ó Ó Não sei Não tem vídeos aqui pra assistir Não tá aparecendo vídeos na tela Ó, galera Vou ser bem sincero com vocês aqui, né Eu tô testando o app aqui com vocês Mas, cara Se eu clicar aqui em jogar Ele vai Enfim Será que eu tenho que jogar de novo? É isso? Vamos testar, galera Vamos ver Vamos clicar aqui em receber Eu acho que é isso Tem que jogar de novo Só que daí Ao invés de acumular 100 reais Eu tenho que assistir 100 vídeos Eu acho que é isso, galera Vamos ver Vamos esperar esse vídeo acabar aqui Pra gente testar Vamos ver, galera Ó Fechar esse anúncio Vamos esperar Vamos clicar aqui Verificar progresso É isso mesmo, ó Então Você tem que assistir 100 vídeos Tipo, você vai jogar de novo Beleza Só que daí Você não vai Meio que receber Você vai Tipo, assistir os vídeos Enfim Até acabou a bateria Da minha câmera De novo, galera Mas, enfim Cara Cara, eu achei ruim Isso Ponto negativo mesmo Vou ser bem sincero com vocês Não gostei Eu acho que, cara Já deveria ser liberado aqui Porque Só pra liberar 100 reais Você já assiste muito mais Do que 100 vídeos, tá, gente É muito vídeo Muito vídeo Mas, enfim, galera É Eu vou mais pra Eu acho que eu vou Mais pra frente Inclusive Assistir Esses outros 100 vídeos aqui Pra ver se realmente Eles vão me pagar, tá Mas, enfim, galera Basicamente isso Cat Popstar Tá funcionando, jovem? Tá pagando? Olha, galera Ser bem sincero com vocês Ele pagou No cadastro Beleza Agora, se ele vai pagar Ou nos 100 reais Eu não sei Tá Aí a gente tem que testar Só que, cara Ponto negativo Tem que assistir 100 vídeos Aqui pra liberar 100 reais Posso ser bem sincero Com você que tá assistindo vídeo? Nem compensa, cara Eu acho que nem vale a pena, tá Aqui no canal Tô mostrando outros aplicativos Que você consegue ganhar Bem mais E em menos tempo E sem precisar Ficar assistindo vídeos, né Mas aí vai de você, tá, galera Eu vou testar E daqui a alguns dias Eu vou ver se Vou assistir esses 100 vídeos E aí daqui a alguns dias Eu vou liberar Tentar sacar Esse saque mínimo de 100 reais Tá, galera Mas, enfim Basicamente isso Igual eu falei pra vocês Vou mostrar todos os aplicativos aqui Que estão pagando Que não estão pagando Enfim, galera Pra poder ajudar vocês De coração, tá Lembrando Caso você queira usar o aplicativo O link vai estar na descrição Se você gostou Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E eu te espero No próximo vídeo Tchau E aí